Uma nova frente de trabalho da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos vem fazendo a limpeza de alguns pontos da capital A ação é para deixar a cidade mais bonita neste final de ano A gente procurou priorizar a pedido do prefeito os principais pontos de Porto Velho, quais são as entradas de Porto Velho na BR-364, nós estamos com a equipe que começa lá na Avenida Mamoré sentido centro, nós estamos fazendo a limpeza lá nesse ponto na Lauro Sodré, que é outra entrada de Porto Velho que é pelo aeroporto na ponte do Rio Madeira, que também é outra entrada de Porto Velho e o mutilhão de limpeza também nos bairros, nós estamos na Vila Tupi e no bairro Novo Além desta frente de serviço, a coleta de lixo urbano também passou por alterações nesse final de ano Referente à limpeza, coleta de lixo, a empresa que faz a coleta de lixo em Porto Velho, lixo domiciliar ela aumentou a frota, exatamente em função da quantidade de lixo devido às festas que acontecem no final de ano As ações fazem parte da campanha Cidade Limpa e através desse projeto, mais de 480 lixeiras serão instaladas pelas ruas da cidade O objetivo é que no próximo ano, outras sejam instaladas Aqui no centro vai ser 7 de setembro, Farcoá e Carlos Gomes Na zona leste, a José Amador dos Reis e na zona sul, a Jato Arana Mas além do trabalho da prefeitura, é importante que cada morador também faça a sua parte Como por exemplo, não jogar lixos na rua, se for proprietário de um terreno baldio fazer a limpeza do local, entre outras ações Muitas vezes a pessoa joga responsabilidade para a prefeitura Lembrando que a cidade não é responsabilidade da prefeitura A prefeitura, nós estamos limpando a cidade Mas a gente pede que o morador também ajude a manter a cidade limpa